Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida, uma view, uma inscrição, um joinha, vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina, e é isso, falou! O saco da desligência, só morar, vai ficar, só moro, vai ser, porque ele vai tá ligado, tá ligado? Eu tô jogando por eles, se levantou o freestyle e ninguém saiu em esporte, sabe por que não pega a mesa, o que vai tá em baixo, o que vai tá em baixo, vem a porra e na tua cabeça! A bola tá pegando o valor, tá querendo fazer outro jogo, ninguém não, a bola tá com você, que faz ela do bom, sem, sabe por que na vida eu não vou dizer aí! A bola tá pegando o fondo. A bola tá pegando o O meu sayumura pra que você tenha Pula alairé. Ai guai, Santiago, o meu'd love é que eu compani a nução e apoiou ai E o seu pea quer que você pudigue a l consists de um esporte abriso O que eu vou хоть surpre pattern é um modelo 3, 2, 1. Primeiro placed que tá眨, é um chefe de um esporte que tá quebrando. Efe gelo, percor na linha de pecado. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Música E três, dois, um, cinco! O índio é começar o rei e a gente foi frente Já que a gente tá morrendo com o governo da sua mente Quem é aqui, tá morrendo de clientes Me perdoa que hoje só me aperta o prato de gente Mas eu só vou dar uma boa e para a gente sozinha Precisa no coração, mas eu não vou pra mim Eu vou fazer direito, já enquanto eu me pedi Vem em casa dos meus filhos, eu estou até o olho aqui Beleza! Fim! 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 Tinha! Fim! Fim! E três, dois, um, cinco! A gente toma aí, vem aqui, blá 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 Meu oito tomou, o mundo sem feio Ele precisa e tem-lhe de chá Então na cara de São Paulo, você tá bom, eu vou comprar Passa! Passa! Ótimo! Música Me deram tiro novo do salvador da sua boca Revolta de educação, você vai ficar com a boca aqui Aê! 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 E até pra seミ regul conservatives Rápido muito legal Que é o universo passado Pela que eu posso lembrar Já tem o tratamento Worseado vai AGORA O evento garravar É a qualidade dos homens Jalaram As garantias do depois bala An velvet 1 jarro Esquilho das flores de casa Lá jovão correndo favor O campo injuraria da doida så reclamante que interna o rio O que ele fez o caminho O darame pro Brasil No ar doado No ar doado Giro de Paz Oante No arихardou Eu vou dar o mal do meu filho E aí, o presidente do Nacional Ação Calma, porque tem mais uma e eu mando um gol Tem mais uma e eu mando um gol Sua carreira vai na casa dos diferentes de todos Agora vai virar a viagem, nós vamos ao Rio Que tem a sério que nos siga a vontade O melhor investado do São Paulo, que é o momento E o grande São Paulo, agora fica o dobro Ação E aí, e aí, e aí? Não, tá vendo, o melhor São Paulo, no instrumental Menina a ver por 200 você não chega no final Você é melhor que eu, porque tá da de mina só Tá da de na feita de do centro, mas tu tipo É, e aí, e aí, e aí, o Eduardo? O que é o Brasil? O Brasil foi louvado Por isso que teve um dia para os seus trabalhos E você bem, pelo movimento é para os senhores A gente vai viver de louvar Por isso que eu não quero fazer a vontade de diciar O melhor que vai viver, o que vai me matar a gente Que o melhor que vai passar a gente vai ter que parar O melhor que vai viver aqui não sabe Isso tá aqui, Gerota percebeu É o jogo, o melhor que vai ganhar E parece que o melhor que eu te dado, o único apareceu Pala, 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 pala É o único, é o único, é o único As melhores batalhas aqui no canal rumo à solo HD, rapaziada Tamo junto, deixa o like, hein Acontece que tá aí mas faz com a galera de volta, mais uma porrada Esse 최대al derrubou Troque-se-é aí com o sur do público, acordou, rodou, 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 rodou e rodou Roue o cara de rodou É, foi, 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 foi Aror de amantes da campanha Anato! Que voix, linkista! Vou ao fundo, rima É pro rumo. Caramba! Me manda mixedábil O que é tudo isso me fez? A lei é East and生 e TNT. Fue o algo assim. Fiu! Confiezei. Fiu! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.